Oi gente, Roberto Rino Bíscaro aqui. De uns anos pra cá tem sido muito comum um tipo de filme de terror que mostra como que os ricaços malvados exploram, querem comer, passar a perna nos pobres pobres. Tem um crítico que já tá até falando em uma subcategoria algo como Eat the Rich, como os ricos, né? Tem esse tipo de filme em resort, em restaurante, em trem, em casa de família, pois agora em 2023 tem até filme teen, filme de adolescente que fala dessa disparidade, né? Só que antes de continuar gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, claro, isso é uma metáfora da desigualdade social que algumas pessoas dizem que é cada vez mais alarmante nos países, inclusive, de primeiro mundo e tal. Só que esse filme, Or Killing Me, a metáfora tá tão na cara que boa parte do filme, a nossa protagonista, ela passa vestida de anjo. Já vou explicar porquê. Então, é a metáfora do anjo vingador, né? Tira até boa parte do suspense pra quem entende essa metáfora. É assim, tem uma moça, uma menina adolescente, o elenco tá legal, tá? Tanto os adolescentes quanto os mais velhos. Inclusive, é um dos últimos filmes da Anne Hatch, que faleceu no final de 2022, em um acidente e tal. Diz que tem uns dois filmes ainda em pós-produção, mas esse é um dos últimos. Ela tá bem também. Mas essa menina, adolescente, estuda numa escola de segundo grau, de elite, mas ela é bolsista. E ela está na fila de espera da universidade, caríssima e também de elite, dos sonhos dela. Então, o que ela faz? Um dia lá, no final da aula, ela vai pedir pro filho de um deputado, de um congressista, senador, não sei, se o pai dele escreveria uma carta de apresentação. O menino, inclusive, ele vai falar pela, assim, essa frase, you're killing me, você tá me matando? Esse, que depois vai ser o vilão, né? Ele é rico, claro que ele vai ser o vilão. Ele vai falar essa frase umas mil vezes no filme. Ele vai meio que tirar, esnobar a menina, né? Não é assim que funciona, não. Você não é ninguém e tal. Pois essa menina é muito determinada, né? O pai dela não gosta dos ricos, mas à noite ela vai, ela faz o pai dela e a melhor amiga irem com ela na festa que esse menino vai dar. Então, ela vai ser penetra nessa festa, que é uma festa fantasia. A chama Anjos e Demônios, bem e mal, por isso que ela vai de anjinha, a amiga vai de negro, ó, ó, metáfora. Bom, céu e inferno. Uau, que profundo. Aí, ela vai pra essa festa. No começo, a gente imagina, assim, essa menina é super assertiva e vai fazer de tudo pra conseguir a aprovação ou conhecer esse congressista pra que ele dê a carta de apresentação. Porque, assim, ela, a melhor amiga dela fica de fogo, uma bebida batizada, né? E aí, ao invés de ir embora, mesmo os protestos da amiga dela, ela coloca a menina num cômodo, num quarto lá em cima da casa. Ou seja, super, assim, numa posição muito vulnerável. Só que a nossa menina fantasiada de anjo, ela tem um limite. Quando ela descobre num celular um vídeo que dá a entender que essas pessoas riquinhas aí tiveram algo a ver com o sumiço de uma menina, de uma colega de classe deles, aí, então, o compasso moral da nossa heroína volta ao seu norte de anjo vingador. E aí, então, o filme vai começar. Ela tentando escapar aí da amiga. E depois entram os pais do menino que a gente acha que no começo vão... Não, vamos tentar resolver a situação. Só que vocês sabem como que vai ser esses pais, né, gente? E aí vai ser um filme, assim, gente, de perseguição, de vingança, de reparação, que telegrafa o final dele pra gente. A gente já sabe como que ele vai terminar. Ah, a maior parte do tempo ele se passa no escuro, porque corta lá a luz da casa. É bem feito, mas eu achei muito escuro a maior parte do tempo. E é aquela história, assim, quem você acha que vai morrer, vai morrer. Quem você acha que vai dizer não, vai dizer não. Quem você acha que vai dizer sim, vai dizer sim, entendeu? Porque a nossa protagonista, ela já está vestida de anjo. Então, pra mim, tirou qualquer suspense que tenha só a fantasia dela, né? Então é assim, é um filme que, pra quem tem alguma experiência no mundo do terror, é perfeitamente dispensável. Tá? Se você já viu Ready or Not. Esses filmes aí, o Menu, Snowpiercer, ou seja, esses filmes de ricaços malvados contra pobres, coitados, ou pobres, pobres, tá? Eles não têm nada de novo. Tá, ok, o elenco tá bom, tem o Del, o Motorhome, não sei das quantas lá, que tá tudo quanto é filme de terror, mas acho que não... Os adolescentes tão bons, o menino que é o vilão, faz um vilão muito bom. Eu achei todo mundo trabalhando bem. Mas eu fiquei bem, meio entediado. Em boa parte do filme. Porque, assim, tudo aquilo eu já tinha visto e não achei nada... O gore, né, nojeirinha, melequinha, que podia ser um filme de terror, não tem muita... É mais um thriller, na verdade, do que um filme de terror, tá? Olha, gente, eu achei, assim... Eu sou capaz de respeitar o filme tecnicamente, por causa dos atores, a intenção da história, por se tratar de um público teen, né, adolescente, bacana, essa mensagem pra eles, que às vezes não viram esses filmes mais adultos que eu falei. Mas agora, pra nós, se você é fã mais de terror, calejado, né, nesta longa estrada da morte, né, de filmes de terror, dá pra passar muito bem sem esse You're Killing Me, tá? Tchau.